Olá, meus queridos! Hoje é dia 21 de setembro e é uma alegria estarmos aqui juntos neste Diário espiritual da fé, no qual nós estamos nos propondo a todos os dias aprender alguma coisa nova e aumentar a nossa fé, a nossa intimidade com o Senhor. Que maravilha estarmos aqui juntos reunidos neste canal. Agradeço a você que está aqui todos os dias e a você que está aqui chegando aqui hoje também. Seja bem-vindo e juntos vamos crescer na fé. Hoje eu separei para a gente uma passagem que não é bíblica, mas sim uma frase de Santa Clara de Assis, nossa querida Santinha Santa Clara, né? Amiga de São Francisco de Assis. E olha que sabedoria nesta frase. Nunca perca de vista o seu ponto de partida. Isso nos lembra o seguinte, quando a gente tem um objetivo e a gente traça a nossa meta. Então, primeiro, nós precisamos ter objetivos na vida. Qual que é o objetivo desse vídeo aqui que você está assistindo? Crescer na fé, crescer na intimidade com o Senhor. E nós temos um ponto de partida, que é esse objetivo que nos mostra, olha, nós vamos caminhar dando pequenos passos dia a dia, mas para isso, para que isso aumente a nossa fé. Então, é muito importante que nós não nos esqueçamos do nosso ponto de partida. Nós queremos crescer na fé. Assim também, ela nos fala não só sobre isso, mas sobre todas as outras coisas da nossa vida, né? Nunca perca de vista o seu ponto de partida. Ou seja, nunca deixe de acreditar em tudo que você busca. Nunca deixe de caminhar em direção àquele objetivo, aquilo que você procura, a realização dos seus sonhos. Esteja sempre atenta, atento. E quando você estiver se desviando do seu ponto de partida, do seu objetivo, lembra, por que eu estou aqui? Qual que é o meu objetivo? O que eu estou fazendo para alcançar isso? Tanto na vida espiritual, quanto na vida mesmo, da vida, né? Tudo a gente precisa ter um objetivo. Então, se você é um pai de família, qual que são os seus objetivos na vida? Ver os seus filhos crescendo, sustentar a sua casa, trazer o pão de cada dia para a mesa, educar os seus filhos na fé, levá-los para Deus. Se você é um trabalhador, uma trabalhadora, né? Qual que é o seu objetivo no seu trabalho? Crescer no seu trabalho, atender bem os seus clientes, né? Fazer bem o seu trabalho, cumprir com os seus deveres. Qual que é o seu objetivo, né? Se você é uma pessoa que está ali, por exemplo, lutando contra uma doença, é sarar, é fazer bem o tratamento, é poder um dia olhar para trás e ver que você venceu a doença. Então, todos nós temos que ter um objetivo na vida, seja ele qual fã. Se você é estudante, né? Tirar notas boas na escola e fazer um bom curso numa boa faculdade, para ter, assim, uma renda na tua vida. Todos nós, né? Quem não tem objetivos, ele se perde pelo caminho. Ele não sabe para onde que ele tem que ir. Se você é uma dessas pessoas que está aí perdido, sem objetivo na vida, hoje Santa Clara te diz, nunca se esqueça do seu ponto de partida. Nunca se esqueça que você tem uma caminhada, que você precisa ter um caminho, um ponto de partida e também um objetivo, que é o seu ponto de chegada. E quando você se esquecer de quem você é e do porquê você está aqui, olha para trás. Olha para o seu ponto de partida. E aí você vai lembrar. Por que você está caminhando? E nós aqui no nosso canal, neste vídeo, o nosso ponto de partida é Deus. E o nosso ponto de chegada é Ele também. E nesta trajetória, entre aqui e ali, aumentar a nossa fé. Vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por Santa Clara de Assis, esta santa maravilhosa que nos inspira, e por ela nos deixar esta frase, para que nós nunca nos esqueçamos de quem nós somos, de quais os nossos objetivos e qual é o nosso ponto de partida. e para que nós possamos sempre dar passos em direção ao nosso ponto de chegada. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.